Meu nome é Rita, eu sou merendeira de escola estadual. Todo dia eu cozinho para centenas de crianças e jovens. Não é fácil, mas a gente recebe muito carinho deles. Mas só amor não paga as contas, né? Para quem alimenta tanta gente na escola, e às vezes faltar comida em casa, é duro. Não dá mais. Passou da hora do governo olhar para a gente e perceber que isso precisa mudar. Obrigado.